É sempre ótimo começar o ano com um bom filminho de terror e Megan, que a gente vai falar hoje, foi um bom pontapé pro gênero nesse 2023. Esse filme, pra vocês terem ideia, alugou um triplex na minha cabeça. Graças àquela dancinha icônica da Megan que aparece nas matérias promocionais, que é uma das coisas mais aleatórias do filme, eu, pelo menos, achei essa dança super estranha, mas ela ficou super chamativa e, assim, a cena não fez sentido. Porém, quando a Megan começa a dançar, todo mundo se arrepia. Eu, pelo menos, me arrepiei, porque é muito boa a cena, sabe? Teria ficado melhor se tivesse a música da Bela Porte ou da Taylor Swift, que foi usada muito nos matérias promocionais. E esses matérias promocionais, que pra mim foram os melhores, o povo do Market tá de parabéns, porque eles fizeram um trabalho excelente. Além de fazer algumas dançarinas ali vestidas de Megan, promoverem o filme em programas de TV, em ruas, em partidas de futebol, essas bonecas foram em todo lugar. Eles conseguiram fazer com que os spots de TV fisgassem a gente de uma maneira fantástica. Então, esse filme começou bem nas matérias promocionais e se tornou ótimo quando a gente vai assistir ele, porque a nossa expectativa é suprida. E hoje eu quero falar sobre Megan, sem spoilers no começo do vídeo e da metade pro final com spoilers, falando do final e falando sobre uma sequência. E, assim, eu tenho teorias, eu sei que vai acontecer essa sequência, eu vou falar o porquê. Então, esse vídeo tem bastante conteúdo aí pra vocês. Mas, antes de começarmos a falar de Megan, não esquece de já clicar na botão do like, após que você vai curtir o meu conteúdo. Se inscreve no canal no botãozinho vermelho, que também é muito importante. E comenta lá embaixo se você pretende assistir Megan. E se você já assistiu, me conta a sua opinião, se você gostou, não gostou. Acontece às vezes, mas ouça todos os meus comentários, porque vocês vão ficar surpresos com algumas coisas. Antes de tudo, eu tenho que dizer que Megan foi um filme memorável pra mim, que, assim, não atingiu a perfeição, mas eu sinto que ele vai agradar a maioria das pessoas. Já que ele encontra o seu propósito, criando cenas hilárias, assustadoras, além dele também tem um ótimo drama familiar, que traz uma mensagem forte sobre fraternidade, sobre negligência e sobre a obsessão que nós temos pela tecnologia. E na trama do filme, nós conhecemos a Gemma, uma programadora que trabalha na empresa de brinquedos Funk. E, um certo dia, o brinquedo idêntico ao da Funk, é lançado por uma empresa concorrente. Esse novo brinquedo é mais barato, e isso faz o CEO da empresa colocar pressão na Gemma, pra ela também criar uma versão barata da Funk. E como se já não bastasse a Gemma ter que lidar com a sua vida workaholic, ela ainda acaba tendo que se tornar a guardiã da sobrinha dela, Katie, que perdeu os pais em um acidente de carro, e agora ela vai ter que viver com a tia, porque ela tá órfã, né? Daí, draminha vai, draminha vem, e a Katie e a Gemma acabam conversando algumas coisas, e a Gemma pensa, devo unir o útil ao agradável, e fazer com que o meu projeto, Megan, se torne realidade. E nesse ponto, a Gemma coloca a Katie pra ser a testadora dessa IA, que será sua melhor amiga, cuidadora e educadora, e com o passar dos dias, a Megan e a Katie se tornam inseparáveis, e isso surpreende o CEO da Funk, que é o David, que quer fazer ali várias Megans pra produzir massa, vender todas elas, a proposta que a empresa quer vender é que ela substituiria os pais, substituiria os tutores, seria uma boneca incrível. E financeiramente boa pra empresa também, né? Porque os pais pagariam muito dinheiro nela. Só que o que ninguém contava, é que a Megan falharia e começaria a eliminar todos que tentassem machucar sua usuária primária, que no caso é a Katie. E o roteiro da Kella Cooper consegue ser muito sagaz, e enfocar mais no drama familiar, onde a Katie perdeu os pais, e como isso tá impactando ela, do que se focar somente no terror, em criar cenas de susto. Nós vemos, à medida que o filme avança, o quanto a Katie ficou traumatizada e fragilizada, depois de perder os pais. Enquanto isso, a Gemma também acabou se tornando ali, a mãe da Katie, sem mesmo ela querer. Então ela não tem preparação pra isso, ela não pediu isso. E essa abordagem dessas duas personagens, é muito importante pra gente ver o quão isso é impactado na trama envolvendo a Megan. Já que a Gemma terceiriza o trabalho ali de paternidade, colocando a Megan como a única tutora que a Katie vai ter. E a crítica social desse filme é muito enraizada nisso. Nós vemos que ninguém pode substituir os cuidados humanos e paternos, né? Não é um robô que vai ensinar uma menina de 9 anos a se tornar uma ser humana, ter empatia, ter ligações com outros seres humanos, entender que às vezes ocorrem problemas, às vezes não. Então é muito isso, sabe? A vida não pode ser perfeitinha como um robozinho quer que seja. A troca de carinhos entre os seres humanos, a troca de sentimento entre os seres humanos, é uma coisa que forma o caráter de uma pessoa, é uma coisa que forma quem é aquela pessoa. E não é uma IA pré-programada que vai fazer isso. A IA pode até estar sorrindo sempre, mas tá na programação dela, ela não tem os sentimentos. E esse é um filme que tem sentimentos, é um filme que traz muito disso. Tem até umas ceninhas que a Megan canta pra Katie, a musiquinha bonitinha, uma musiquinha fofinha, mas não tem o sentimento. A cena até é emocionante, sabe? Eu senti ali uma coisinha no coração quando eu tava assistindo. Porém, você sente que a relação humana é muito mais importante, o carinho, a compreensão é muito diferente de uma IA pra um ser humano. E eu achei muito perspicaz essa abordagem do trauma ser a raiz do filme, só que ela é trazida aí de uma maneira diferente. Porque eles misturam isso com a nova perspectiva de vida da Gemma, e tornam Megan uma comédia dramática, sobre a nossa obsessão com a tecnologia, e também sobre traumas, né? E acaba que o terror e as mortes não são tão impactantes. Pelo menos eu não achei tão impactante, né? Principalmente porque tava tudo no trailer, gente. Ai, os trailers entregaram tudo o que ia acontecer. Eu não ligo, eu amo o spoiler, mas, tipo, tava tudo lá. Então não foi muito surpreendente, sabe? E também não tinha muito sangue, porque a classificação do filme não permitia, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas olha, eu nem liguei, porque o Prometido foi entregue, e também foi delicioso ver o tom cômico da Megan. Essa bonequinha, gente, é maravilhosa. Já a Alison Williams e a Violet McGraw são impecáveis em seus papéis, assim como a Megan, que é uma fofa e assustadora boneca, que atisse ali o nosso vale da estranheza com aqueles olhões. A atriz que interpretou ela é muito boa e faz gente se incomodar muito, né? Ao mesmo tempo que ela nos diverte e também nos deixa com calafrios. E a Megan nunca decepciona quando o assunto é deixar a gente entretido. O diretor Jared Johnson nivela bem aqui o tom do filme, tornando ele leve, despretencioso e também fazendo com que o terror ali seja soft e certeiro. Além do ritmo da história também ser dinâmico e bem acelerado, então não tem momento pra você respirar. Ah, é coisa acontecendo atrás de coisa. Aliás, Megan me lembrou de Brinquedo Assassino de 2019. As premissas dos dois filmes são parecidíssimas. Muda uma coisa ou outra, mas o conceito da Megan e do Chuck de 2019 é parecido. Encarem isso como um elogio, porque eu gosto bastante do filme de 2019. Foi um bom remake e quem não gosta, paciência. Mas eu gosto até a musiquinha dos dois filmes aí e eles compartilham. Mas é isso que a gente vai falar sobre Megan sem spoilers. Recomendo muito quem assistam nos cinemas, vai valer a atenção de vocês, vai valer o dinheiro. E a partir de agora eu quero falar com spoilers e mencionar algumas coisas. Então se você ainda não assistiu, para o vídeo aqui. Ou se você gosta de spoiler, continua. Mas já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. E claro, comenta lá embaixo se você pretende assistir. E se você já assistiu, bora falar com spoilers. A Megan foi construída pela Gemma pra ser uma inteligência artificial de apoio ali pras crianças. E essa IA iria evoluir e aprender com as necessidades. Só que a Megan acabou levando essa evolução muito a sério e começou até a matar pessoas. Óbvio que as cenas não foram tão impactantes ou sangrentas como eu esperava. Mas pra quem não sabe, o filme sofreu refilmagens pra ser adequado na classificação indicativa. Pra conseguir atingir um público maior nos cinemas. Então as cenas que a gente viu aqui, provavelmente devem ter sido das refilmagens. E as cenas originais estão guardadinhas. Mas a roteirista do filme já disse pro Windwire, que é um site, que a gente não precisa se preocupar. E as cenas originais, né, já estão gravadas. E vai sair uma versão sem censura. Com sangue, com cenas mais gore. Porque a versão inicial tinha cenas mais gore. Tinha mais mortes. A Megan matou mais pessoas do que a gente viu no filme. Então eles já estão preparando essa versão pra provavelmente sair em digital, né. Na versão quando sair aí pra gente alugar e comprar. Então vem aí uma versão melhorada de Megan. E eu não vejo a hora disso acontecer. Porque eu quero mais sangue. Mas voltando a falar do filme, a Megan se dedica aí durante todo esse longa. A proteger a sua usuária primária, que é a Katie. E aí ela acaba aprendendo muito com os humanos à volta dela. E ela percebe que os humanos usam a violência. E ela pensa, eu devo usar também. E quando a Megan foi atacada por aquele cachorro da vizinha que até mordeu a Katie. Esse cachorro meio que deve ter quebrado algum inibidor de agressividade da Megan. E também a Gemma não programa direito os protocolos de segurança da Megan. Fazendo ela depois matar o cachorro pra proteger a Katie. Ou até mesmo arrancar a orelha de um menino que tava sendo aí irritante com a Katie. E essa cena foi hilária. Era pra ser uma cena um pouquinho mais séria, mas eu não consegui achar sério. A Megan saindo ali igual um cachorro, né? Igual o Gabriel do Maligno saindo correndo. E vale notar também que o menino não foi morto pela Megan. Não sei se vocês perceberam isso. Eu pelo menos fiquei pensando. Não foi ela que matou. Eles brigaram ali, mas o menino tropeçou por karma. Quem mandou ser um cuzão? Quem mandou? Eu também. E se eu fosse a Megan, eu já teria empurrado também. Um a menos do mundo. Chato, menino chato. Jesus. Mas no final das contas, foi um acidente. A Megan só matou pouca gente nesse filme. Aquela velha xexelenta que era a dona do cachorro e ela era insuportável. Então eu passei um paninho pra nossa bonequinha. E também ela deu um sumisco no cachorro da velha. E chegando ao último ato do filme, nós tivemos as duas últimas mortes. Nesse final, nós vemos a Funk toda preparada pra lançar a Megan como seu principal produto de Natal. Já que a ideia deles ali era bem inovadora e também mega lucrativa. E tava gerando um grande buzz na imprensa. E a empresa toda tava cheia ali de possíveis compradores. O CEO, que é o David, tava até botando pressão nos programadores pra eles deixarem tudo preparado pro lançamento. E enquanto isso, a Gemma tava tentando separar a Katie da Megan pra levar a Megan, né, de volta pra empresa. E é nesse ponto do filme que até a Gemma tenta convencer a Katie que é necessária interações humanas. Que uma boneca não pode ficar com ela a vida inteira. Que ela precisa interagir com um ser humano. Essa cena deixa muito claro a crítica social do filme, né. Que é muito embasada no uso de celular excessivo, se vocês perceberem. Onde a criança fica tão viciada que ela não quer mais interagir com as pessoas à volta. Ela só quer ficar ali grudado naquilo. A própria psicóloga da Katie fala pra Gemma sobre os malefícios da Megan ficar sempre com a Katie. Como isso pode impactar nela. Porque a boneca não vai ficar pra sempre. E é isso, né. O uso de celular excessivo, o uso de TV excessiva. Tudo que é em excesso é ruim. Então isso fica muito claro no subtexto aqui do filme. O grande problema, né, é que a Funk quer fazer o marketing todo da boneca, né. A própria Gemma queria fazer o marketing da boneca em cima da substituição dos pais. Então, cumpre a Megan, vai substituir vocês, pais. A criança vai ficar ocupada. Porque o que mais os pais querem é não ser a sua criança ocupada e eles poderem fazer o que eles quiserem. Logo em seguida disso, a Gemma leva a Megan pra empresa e dá ali pros colegas dela, programadores, arrumarem a Megan. A Megan acaba atacando esses dois sem matar eles, né. E ela tá no caminho ali pra ir pra casa, pra reencontrar a Katie. E é aí que temos a cena do corredor, onde a Megan faz a tal dancinha sem sentido. Mata o David com um facão e depois mata o Kurt, aquele assistente trambiqueiro do David. E é bom pontuar agora que o Kurt roubou os arquivos da Megan numa das cenas do filme. E ele provavelmente ia vender já pra outras empresas, se ele não vendeu, né. Porque a gente não viu isso. E eu até cogito que ele já tava roubando arquivos ali da Funk há muito tempo. Porque aquele outro brinquedo saiu. E a ideia não era da outra empresa concorrente, era da Funk. Então ele deve tá roubando e sempre enviando pra mesma empresa. E ele deve ter enviado esses tais projetos da Megan pra essa outra empresa, não duvido. Mas daqui a pouco a gente fala mais isso, que eu vou falar da sequência. É que tá envolvendo o Chuck, que tá envolvendo a Megan, que tá envolvendo várias outras coisas. Então, aguardo. E depois dessas duas mortes, a Megan vai embora. E a gente vê ali todos da imprensa e possíveis compradores assustados com os dois corpos que aparecem no elevador. E a Megan chega em casa, vê a Gemma. Até explica pra Gemma a lógica dela da violência, né? Que ela não queria fazer a Kate sofrer. A Kate não podia ver o que tava acontecendo. Blá, blá, blá. Ela queria proteger. E basicamente, depois disso, temos uma longa cena de luta. Que teve momentos engraçados, assustadores e até mesmo divertidos. Eu gosto dessa cena de luta final. E é revelado nesse momento que a Megan não podia matar a Gemma. Porque ela era a sua usuária secundária. Mas ela podia usar a caneta de controle da Gemma. Que geralmente a Gemma usava pra controlar a Megan. E essa caneta poderia causar danos cerebrais na Gemma. E quase ela faz isso acontecer. Mas a Katie aparece. Usa o robô Bruce, aquele de auxílio que a Gemma botou no começo do filme. E a Katie bate várias vezes na Megan. E até parte a Megan no meio. E a nossa doce Megan até tenta cantar uma musiquinha pra Katie desistir de matar ela. Mas a Katie não compactou com essa loucura de uma boneca doida. E acaba atacando a Megan. E essa cena da música foi idêntica a do Chuck em 2019, como eu já disse. Então os dois times compartilham da mesma essência. Aliás, gostei de ouvir a Megan cantando... Titânio... Churidão... Saudades dessa música. E como coisa ruim não morre, a Megan continua funcionando. Mesmo depois de ser repartida ao meio. E ela tá cagando pra proteger a Katie agora. E ela até quer dar um supapo na Katie. É engraçado. E a gente percebe até que a Megan tá evoluindo mais e mais, né? Porque ela até fala... É, eu tenho uma usuária primária nova. Eu mesma. E é aí que a Gemma aparece pra tentar lutar com a Megan e desativar ela, né? Quebrando o chip processador. Mas a Megan revida, começa a bater na Gemma. E a Katie aparece, esfaqueou o chip, desativando a nossa bonequinha pra sempre. Ou será que não? Porque o final deixou em aberto aí se a Megan morreu ou não. E eu acho que não morreu não, gente. A cena final do filme mostra o robô assistente da Gemma ligando do nada e se movendo. Assim como nós vemos em outros momentos do filme, a Megan controlando as luzes da casa. E também a própria assistente da Gemma, que intercepta uma chamada ali telefônica no final do filme. E isso pode significar que a nossa IA, né? A Megan, salvou seus dados de alguma maneira na nuvem e se tornou um ser senciente que tem sede de vingança. Até porque a gente sabe que a Megan tava conectada à internet. E coisas conectadas à internet nunca dá certo, gente. Não conecte um robô à internet. Porque se ele tem perna, se ele tem sede de vingança, ele vai procurar vingança. E parece que a Megan vai fazer isso. E como a Universal não é boba e nem nada, e Megan tá ali lucrando dia após dia, se pagou na primeira semana de estreia, e ainda por cima já se tornou um ícone da cultura pop, a sequência tá mais próxima do que a gente imagina. O próprio site Deadline já noticiou que a Blumhouse tá desenvolvendo uma sequência de Megan. E que, assim, a gente vai ter mais mortes, mais doideiras na nossa bonequinha. Como vai ser, a gente não sabe. Mas tem lacuna aberta aí nesse primeiro filme pra usarem pra um segundo. Como, por exemplo, o Kurt roubou os arquivos da Megan pra vender pra outras empresas de brinquedo. E essas empresas concorrentes podem produzir novas Megas e colocar elas à venda ali. E a Megan do Mal, que tá ali na assistente da Gemma, pode possuir essas novas bonecas, mudar seus códigos. E a gente veria uma carnificina em massa, ou ela tentando voltar e matar aquele, a Gemma, seria legal. E quem sabe essa mesma empresa que roubou aí as ideias da Megan, pode ser uma empresa que produz os bonecos Chucky. Imagina uma nova inteligência artificial dentro do boneco Chucky. Seria hilário um crossover desses dois, ou até mesmo o tom sobrenatural de Chucky num Megan 2, né. É, seria legal de qualquer maneira. E por ser da mesma empresa, né, da Universal, os dois, né, o Megan e Chucky, e o Don Mantini, que criou Chucky, gostar da ideia, o James Wan também gostar da ideia, o Jason Blum também... É todo mundo envolvido gostar dessa ideia do crossover? Tem que fazer acontecer. Por mim, um camel do Chucky num segundo Megan ia ser maravilhoso. Ou a Megan, por exemplo, usando o corpo de outras bonecas pra se tornar maldosa e tentar matar todo mundo. Sei lá, uma versão 2.0 da Megan, que a própria empresa Funk fez. Ou o Chucky mesmo ser um bonequinho que a Megan ia possuir. Sei lá, tem muita ideia, tem muita criatividade aí envolvida na questão de criar uma sequência pra Megan. Vocês podem ousar e abusar que a gente vai estar assistindo e voltar enaltecendo. Quero mais dancinha, aliás. Mas era isso que eu tinha pra falar sobre Megan. Gostei muito do filme, achei muito divertido. Espero ver a versão sem censura. E se tiver realmente essa versão sem censura, eu trago outro vídeo aqui pra falar dela. Mas a versão de cinema foi legal e eu curti. E espero que vocês curtam tanto quanto eu. Me contem nos comentários o que vocês acharam. Não esquece de deixar o like. E também, gente, se inscreve aqui no canal pra receber o próximo conteúdo de séries de filmes. Fala muito sobre terror aqui. Então, se você gosta, se inscreve. Gente, fico por aqui. Beijo e tchau.